Nós vamos iniciar um treino coletivo sobre o curso técnicas de redação para concurso. A semana passada foi o nosso primeiro dia, onde foram passados critérios da VUNESP, o que pode, o que não pode, e hoje nós vamos dar continuidade no treino. A semana passada nós fizemos um treino sobre educação especial. E hoje nós faremos educação infantil e mais um tema que vocês podem escolher daqui a pouquinho. Então, o que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos fazer o rascunho primeiro, porque a VUNESP dá duas folhas de redação, uma para rascunho e outra para passar limpo. Aqui nós vamos fazer o mesmo esquema da semana passada. Aí depois eu coloco numa folha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em palavras que nós chamamos de palavras-chave, tá? Nós chamamos de palavras-chave. Aí vocês vão pensar em palavras que tenham a ver com o tema. O tema é educação especial, ou educação infantil. Especial foi a semana passada. Aí vocês vão pensar em palavras que tenham a ver qualquer palavra. Não tem problema se errar, não tem problema. Aqui a gente tem que treinar, tá? Palavras que tenham a ver com educação especial. Pode ser palavras vindas de autores, pode ser palavras vindas de vocês, pode ser palavras vindas da legislação, enfim, do que vocês estudaram. Então, palavras focadas em educação infantil. O que vier na cabeça de vocês, vocês vão poder falar. E eu vou acrescentando pra depois a gente montar mais uma redação. Então, vamos imaginar que a Avunesp já deu os três textos pra serem lidos. É assim que eles vão fazer. Três textos. Aí lê o texto. Então, vamos imaginar que os três textos foram sobre educação infantil. Lemos os três textos e sabemos que o tema, daí no final dos textos, a Avunesp coloca. Faça uma dissertação sobre o tema, tal, 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 educação infantil. Ok? E daí nós vamos criar. Tem uma folha de rascunho. Ou vocês já fazem a redação direto nessa folha de rascunho e depois passa limpo na folha definitiva. Ou vocês fazem do jeito que nós estamos fazendo, né? Pra poder aprender. Depois que aprendeu, aí vocês vêem se vocês continuam fazendo ou não. Primeiro as palavras, fazendo o levantamento das palavras sobre o tema pra depois montar a redação. Aí fica a critério de cada um. Tá bom? Deixa eu falar que tá sendo gravado aqui pras meninas. Tem gente mandando aqui, mas agora eu não posso falar. Bom, vamos lá. Vocês poderiam falar alguma palavra que vocês lembram sobre educação infantil? Primeira etapa da educação básica. Primeira etapa da educação básica. Ok. Alguém mais? Direitos. Direitos. Vamos lá. Alguém falou, mas não saiu o áudio direito. Brincar. Brincar, ótimo. Brincar, lembra de educação infantil, né? O que mais? Cuidar e educar. Cuidar e educar, ótimo. Tudo a ver com a educação infantil, né? Quem mais teria palavras que lembra de educação infantil? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Mais alguém? Não tem problema se errar, não, viu, gente? Interação ou interações, porque tem já o brincar ali. Eu vou putucando vocês. Qual a idade da creche? 4 anos. A creche? Não da pré-escola. 0 a 3 anos. Isso. Agora sim, dá pra escola. 4 mil anos. Isso. Muito bem. Mais alguém? Só com essas a gente consegue começar e depois a gente vai acrescentando o que a gente lembrar, tá? Pra dar tempo da gente fazer várias aí. Vamos lá. Aí vocês vão imaginar que aqui é a folha branca lá que eles entregam com as linhas, tá? Aí aqui a gente vai começar. Eu escrevo aqui, mas no dia vocês não podem escrever título, tá? Vocês têm que colocar o título já direto. É que aqui eu vou escrever. Ok? Título. Vamos deixar o título pro final. Pra depois a gente ter um título criativo aí. Introdução, a mesma coisa. Eu tô escrevendo aqui, mas vocês não vão escrever. Desenvolvimento. Só se for no rascunho, né? E a conclusão. Vamos lembrar aí. Conclusão. São as três partes de uma redação. O título, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Lembrando que a introdução, vamos relembrar aí. Parágrafo único. Desenvolvimento mínimo. Dois parágrafos. Conclusão, parágrafo único. Vamos relembrando aí. Ok? Não pode pular a linha, né? Do título para o começo da redação que nós vimos. Ok? A introdução é o que é. Eu pergunto o que é, né? Eu faço aquela afirmação, abordo o assunto, começo abordando o assunto. O desenvolvimento é explicar o porquê. É a explicação, o desenvolvimento. E na conclusão é o para que. É o objetivo final. Veja. Vou colocar com cores diferentes aqui. Depois a gente coloca o título no final. Vamos lá. Vou começar com a introdução. Então, a introdução eu tenho que falar o que é. O que é o quê? Qual é o tema que eu estou falando? Educação infantil. Então, eu tenho que falar o que é a educação infantil. Afirmar. Eu estou abordando o início do assunto. Certo? Posso começar com o artigo normal, né? Então, a gente começa com o artigo normal aí. Deixa eu tirar. Tem cores aqui. Não está indo sem cores. Não podem esquecer que vocês têm que dar aqueles dois dedinhos de parágrafo. Não podemos esquecer esses dois dedinhos de parágrafo aí. Então, A. Eu vou começar. A educação infantil. Deixa eu aumentar que está muito pequenininho para vocês enxergarem aí, né? Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. A educação infantil. Veja. A palavra educação infantil é um substantivo próprio. Porque é o nome de uma etapa da educação. Então, tem que ser maiúsculo. Tudo maiúsculo? Não. Só as iniciais. Então, A. Educação infantil. Né? As iniciais maiúsculas. Aí, vou colocar o que a colega falou. É... Para iniciar, né? A primeira etapa da educação básica. Posso também colocar a educação básica, a letra maiúscula aqui também. Vamos lá. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Estou explicando. Estou explicando, não. Estou abrindo o assunto. Que compreende o que? A creche. Eu posso colocar entre parênteses, se eu quiser. Zero a três anos. E a pré-escola. Quatro e cinco anos. Veja, eu comecei abordando básico. Básico. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Que compreende a creche. Ou, eu poderia usar, ao invés de compreende, outra palavra também. Que corresponde, por exemplo. Ó. Fica até melhor. Que corresponde a creche. Zero a três anos. E a pré-escola, quatro e cinco anos. Posso. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa na introdução, pode acrescentar. O que vocês acham? Deixo tudo para o desenvolvimento? Tem que ser básico mesmo. Ó. Aqui já foi. Aqui já foi essa. Já foi essa daqui, ó. Creche e pré-escola já foi na introdução. Lembrando. Vinte linhas no mínimo e trinta no máximo. Vocês não podem esquecer que eu estou fazendo digitado. No caso de vocês, não será digitado. Até para treinar, gente, não pode mandar a redação digitada, hein? Vocês têm que fazer no papel, tirar uma foto ou escanear para mandar para o e-mail da correção. Não pode ser digitado, hein? Vamos lá. Vamos fazer o desenvolvimento agora. Desenvolvimento, parágrafo. Vamos lá. O que eu posso colocar no desenvolvimento? Alguém quer falar alguma coisa? Porque o desenvolvimento, eu vou explicar a respeito como funciona a educação infantil. Aí no desenvolvimento entra direitos, o brincar, interagir, cuidar e educar. O desenvolvimento, tudo vai ser explicação. Alguém quer falar? Vejam, eu não vou repetir de novo a educação infantil, porque não pode ter repetições de palavras. Então, o que eu coloquei na introdução, eu não vou repetir no desenvolvimento, certo? Vejam. Aí eu vou colocar o que vocês colocaram ali. A criança é um sujeito de direitos. A criança é um sujeito de direitos que irá aprender e se desenvolver ou que terá sua aprendizagem e desenvolvimento através das brincadeiras, que é o brincar e brincadeiras e interações. Aí. Já tem um parágrafo e eles pedem no máximo, no máximo não, no mínimo dois. Então, um já tem. Já falou do direito, já falou do brincar. Vejam. O interagir, entrou interações, é interagição aqui. Já falou do desenvolvimento. Olha lá. Nem terminamos e muitas das palavras que vocês já falaram já foram. Agora vai ter que entrar no parágrafo do cuidar, educar. Né? Vocês querem falar? Cuidar e educar são indissociáveis. Isso, muito bem. Ó. A gente pode colocar. O cuidar e o educar são de extrema importância nesta faixa etária. Porque não pode repetir a educação infantil, né? Então, nesta faixa etária, ou seja, de zero a cinco anos. Ok? São de extrema importância nesta faixa etária e são indissociáveis. Ou seja, não se separam. A criança vai para a escola para ser educada e cuidada ao mesmo tempo. Certo? Cabe aí, ó. As palavras que vocês disseram já acabaram. Mas não tem problema. A gente pode continuar a redação normal. E aí teria... A gente poderia até fazer mais um parágrafo para o desenvolvimento. O mínimo é dois, mas a gente pode acrescentar outras coisas aí. Certo? E os conectivos? Onde que entra aí? Oi? Os conectivos. Por isso que eu vejo muito falar sobre conectivos. Ah, sim. O que seria os conectivos aqui? Por exemplo, a gente quase não está usando tantos assim, né? O que a gente usou até agora de conectivo foi o E, o Q. Deixa eu ver quem mais que a gente usou aqui. Só usamos o Q e o E até agora. Acho que na conclusão a gente vai usar mais. Tá? Mas, por exemplo, conectivo. Que liga uma frase na outra, uma palavra na outra. Então, por exemplo, aqui, ó. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica que é um conectivo. Porque senão ficaria sem sentido, ó. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Corresponde à creche? Não. Aí o conectivo é justamente para ter coerência, para ter a concordância, ó. Ó, Q corresponde à creche. E é outro cognitivo, ó. Conectivo. O E. Então, o Q, o E e a pré-escola. Vamos ver aqui. A criança é um sujeito de direitos. Aqui não é conectivo, né? O D é uma preposição. O Q é, ó. Que terá sua aprendizagem. O E também é através... Vamos colocar aqui. Uma vírgula, tá faltando. Através das brincadeiras e interações. Tá? Aqui, o através, eu posso até considerar como conectivo também. Porque ele é uma conjunção, né? Eu poderia estar usando outras coisas aqui também. Mas o que mais nós usamos de conectivos é o E e o Q. Esses não podem faltar em nenhuma redação. Tá? E a gente já usou bastante aqui, ó. Já foi... Já foi um, dois... Três, quatro, cinco, seis... Tá vendo? A gente usa bastante. E eles não têm bons conectivos por quê? Eles não têm problema de se repetirem. Não é igual às palavras que não podem se repetir. Os conectivos, eles podem se repetir quantas vezes for necessário. Tá? Quantas vezes for. Agora, quando chegar à conclusão, sim. Daí tem expressões pra começar que só cabem... Cabem, só cabem nas conclusões. Aqui, eu não estou usando, né? Como ela falou de conectivos. Aqui, eu não estou usando as expressões pra desenvolvimento. Por quê? Nós vamos fazer com os artigos que fica mais fácil pra vocês. Por quê? Às vezes, eu coloco palavras difíceis aqui pra vocês iniciarem desenvolvimento, que na hora vocês não vão lembrar. Aí, fica complicado. Daí, qual era aquela palavra mesmo? E agora? Então, eu prefiro que vocês aprendam fazendo com... Iniciando com os artigos, que fica muito mais tranquilo, mais objetivo. E daí, vocês não vão ter erros, né? Aí, evita de errar. Tá? Vamos lá. Dá pra fazer mais um desenvolvimento aqui, ó. Eu posso falar... Olha quanta coisa eu posso falar. Eu posso falar sobre o currículo da educação infantil. Eu posso falar sobre avaliação da educação infantil. Eu posso falar da educação infantil e puxar um pouco pra BNCC, por exemplo. Falar... Ai, minha garganta tá dando azia. Pera aí. Eu posso falar, por exemplo, dos campos de experiências que envolvem educação infantil, né? Mas, como nós vamos ter um tema de redação da BNCC, então, eu não vou entrar com a BNCC aqui, tá? Porque a gente já vai ter uma redação específica pra BNCC, pra não misturar. Mas, aqui, eu posso falar, por exemplo. A avaliação... A avaliação deve ser por observação e registro e um currículo e o currículo, né? Pera aí. Não é um? Opa! Ah, caiu água aqui. E... O currículo conforme... Conforme os campos... Aí, eu não vou entrar nos campos, né? Só vou falar dos campos em geral. Conforme os campos de experiência, informados na BNCC. Ou, se vocês quiserem escrever por extenso, informados na Base Nacional Comum. Porque, como tem que chegar nas 20 linhas, tudo que vocês puderem escrever por extenso é melhor. Ó... Tem alguém querendo entrar. Pera um pouquinho. Permitir. Professora? Oi? Artigo não tem problema de repetir, então? Não, não. Você só não pode repetir palavras mesmo. Artigo, oa, osas, uma, uns, umas. Preposições, pronomes. Isso daí pode repetir. O que não pode repetir são as palavras inteiras. Por exemplo, infantil, criança, escola, né? Palavras inteiras. Mas o resto pode repetir. Tá bom. Pera aí, deixa eu voltar na tela que teve... Eu parei porque teve alguém que entrou aí. Agora, deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Então, assim. Oa, osas, tudo que é artigo definido, indefinido, pode repetir. Agora, eu não poderia, por exemplo, ó. Muita gente erra por causa disso. Vamos supor. Eu falei de educação infantil na introdução. Aí, a pessoa repete no desenvolvimento. Há educação infantil? Aí, chega lá na conclusão. Há educação infantil? Então, não pode repetir. Você substitui. Igual aqui, ó. Eu iria repetir creche para a escola. Para não repetir, eu coloquei nesta faixa etária. Substituir por outras palavras para não ter que repetir. Porque, assim, perde-se muitos pontos. A VUNESP desconta. Muitos pontos se você repete palavras. Por isso que eu estou mostrando para vocês uma forma de não repetir palavras. Agora, conectivo pode repetir quantas vezes vocês quiserem. Artigo. Oa, osas, um, uma, uns, uma. Isso pode repetir. Preposição de. Verbo. O verbo de ligação é ser, estar. Isso daí não tem problema. Agora, palavra em si. Substantivos que não pode repetir. Eu não posso ficar repetindo creche, pré-escola, criança, criança, né? E assim por diante. Tá? Então, até agora não teve repetições de palavras. Então, isso conta ponto. Tá? Bom, se eu achar que está tudo ok no meu desenvolvimento, aí eu vou para a minha conclusão. Ah, cadê a minha conclusão? Já estava aqui. Ah, está lá embaixo. Deixa eu subir minha conclusão. Aí eu vou colocar essas palavras-chave para lá. Deixa eu copiar elas aqui. Já acabaram mesmo. Então, eu vou jogar elas para cá. E aqui eu tiro. E aí eu faço a minha conclusão. Aí na conclusão, sempre tem uma expressão que começa uma conclusão. Que eu só posso usar na conclusão. Essas expressões eu não posso utilizar em outro lugar. Só nas conclusões. Então, por exemplo. Conclui-se que, portanto, dessa forma, sendo assim. Isso são, essas palavras são expressões que começam uma conclusão. Tá? Então, ah, eu não sei nenhuma que começa a conclusão. Conclui-se que é a mais fácil que lembra a conclusão. Agora, se lembrar de outras, portanto, dessa forma, sendo assim. E a conclusão também é parágrafo único e é o objetivo final. O que é esse objetivo final? Eu falar para que vai servir a educação infantil, seguindo o que está sendo falado no desenvolvimento. Então, normalmente, eles gostam de ouvir as palavras cidadãos, educandos. Aí, no caso da... Como se trata de crianças, a gente não vai usar tanto cidadão. Mas a gente vai usar educando, aluno, discente, né? Para ficar legal. Principalmente educando quando se fala de educação infantil. Tá? Aí, na conclusão, eu tenho que dizer para que vai servir trabalhar dessa maneira com a educação infantil. Fazendo a matrícula deles, dando a vaga, eles vão para a educação infantil. Aí, já está sendo falado da importância do cuidar e educar. Das brincadeiras e interações. Porque é dessa forma que eles aprendem, que eles se desenvolvem. E isso já foi explicado no desenvolvimento. Então, a conclusão é o fechamento. Então, vejam. Vocês têm alguma sugestão para colocar na conclusão? Qual que vocês gostariam de começar? Ou eu posso colocar qualquer uma aí? Se eu fosse concluir, professora, eu colocaria assim, ó. Portanto, já tem criança, né? Portanto, educando, é um ser que aprende, brinca, imagina, fantasia, questiona. Portanto, peraí, deixa eu só tirar aqui que tá... Tá saindo um... Aqui, pronto. Portanto... Vamos lá. Portanto... Como você falou? Portanto, vírgula. Quando não tem criança, seria o educando, né? O educando é um ser que aprende. Você falou imagina, né? É. Fantasia, questiona... Fantasia, questiona... Muito bem. E constrói o conhecimento de si, do outro. Muito bem. Ótimo. Né? Portanto, o educando é um ser que aprende, imagina, fantasia, questiona, constrói o conhecimento de si e do outro. E terá uma aprendizagem significativa. É uma palavra que é importante, viu? É assim, palavra-chave. Uma aprendizagem significativa e tem que colocar o desenvolvimento global, integral aqui, em todos os aspectos, né? E terá uma aprendizagem significativa dentro do desenvolvimento global ou integral, né? Em todos os aspectos. Não preciso falar quais são, que seriam aspectos físicos, emocionais, sociais, intelectuais, mas eu não preciso citar eles aqui, né? Mas não ficou legal, peraí. É, não combinou. Terá uma aprendizagem significativa dentro... Esse dentro não combinou. Alguém tem outra palavra para colocar, substituir esse dentro aí? Não ficou legal esse dentro. Terá uma aprendizagem significativa... Deixa eu ver dentro do desenho... Com, né? Criando sua autonomia... Isso, vamos lá. Peraí. Depois da aprendizagem, criando sua autonomia... Isso, e construindo sua identidade como um cidadão. Peraí. Eita, agora você me complicou, peraí. Criando sua autonomia... E construindo sua identidade como um cidadão. Ótimo. Construindo sua identidade como um cidadão. Adorei. Vamos tirar isso daqui, ó. Desenvolvimento global... Eu vou jogar ele, porque eu acho importante falar. Vou jogar ele aqui, ó. A educação infantil é a primeira etapa que corresponde à CESTE. E... 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 Pede para fazer as coisas e... 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 Mas... Desce bem aqui embaixo. Ah, as... Eu já estava aqui, já. Tenho que ler, senhora. Esse é o link para entrar na catequese. Isso. O que eu acho que é... Isso. Espera aí. Quando eu sigo certo aqui. Eu vejo como é que ficou, né? Aí, quando você começa a ler, aí você vai observando os erros, né? Erros de concordância, erros em geral, se faltou assistente, se faltou algum conectivo. Vocês podem mudar o que vocês quiserem, tá? Vamos ver, a introdução é o que é. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que corresponde a creche, 0 a 13 anos, e a pré-escola, 4 e 5, e terão seu desenvolvimento integral e terão seu inocente. Alguém tá com o áudio ligado aí? Vou pedir só pra desligar um pouquinho. Desenvolvimento. A criança é um sujeito de direitos que terá sua aprendizagem e desenvolvimento através das brincadeiras e interações. O cuidar e o educar são de extrema importância nesta faixa etária e são indissociáveis. A avaliação deve ser por observação e registro e o currículo conforme os campos de experiências informados da Base Nacional Comum Curricular. Portanto, o educando é um ser que aprende, imagina, fantasia, questiona e constrói o conhecimento de si e do outro. E terá uma aprendizagem significativa, criando sua autonomia e construindo sua identidade como cidadão. Perfeito esse final aqui. Ficou perfeito o final. Muitas palavras-chave. Aliás, todas essas palavras que a colega falou são chaves. Educando e além da aprendizagem significativa, eles gostam de ouvir a palavra cidadão, mas aqui já foi colocado educando, então legal. Todas essas palavras são palavras-chave, todos esses verbos, além de imagina, fantasia, que a gente constrói. Muito importante. Palavra autonomia, palavra identidade, aqui tudo palavra-chave de concurso, não só para a educação infantil, né? Não só para a educação infantil. Vamos ver aqui. Agora faltou um título, né? Qual título que a gente pode colocar aqui? Porque tanto faz vocês colocarem no começo da redação ou no final da redação, tá? Tanto faz. Alguém tem alguma sugestão aí? Não pode... Eu poderia cuidar e educar. Educação infantil, cuidar e educar, cuidar, educar e brincar. Cuidar, educar e brincar? Isso. Legal. Pode ser. Ó, tiro. O cuidar, o educar e o brincar. Ou só, ou só assim, ó. Cuidar, educar e brincar. Ficaria até melhor. Tanto faz. Mas não se esqueçam que até no título tem que ser só as primeiras palavras. Cuidar, educar, cuidar, educar aqui, né? Tanto faz. Tanto faz. Educar e brincar. Pode ser, ó. Fica bonitinho. Tudo a ver com infantil. É uma sugestão. É uma sugestão. Pera aí. Deixa eu salvar aqui, senão eu vou perder aqui. Só um minutinho. Salvar como? Pera aí. Hoje é dia nove, né? Deixa eu salvar. Nossa, que demora. Não tá salvando? Ah, salvando. Hoje é dia quinze, nove. Dia quinze. Quinte, redação coletiva infantil. Vou colocar aqui. Vamos lá. Então, aqui seria... Vocês vão perceber o seguinte. Toda redação, ou melhor, toda introdução, vocês... Vai dar no mesmo. Vai trocar o tema e vocês vão iniciar do mesmo jeito. Tá? Agora, quem quer avançar, não tem problema também. Tá bom? Mas, por exemplo, ó. Semana passada foi educação especial. Aí a gente colocou. A educação especial, modalidade de ensino, né? Que corresponde aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Bom. Educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica que corresponde à creche, à pré-escola, tal, 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 tal. Se fosse o fundamental, o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica que corresponde aos alunos de 6 a 14 anos, ou seja, do primeiro ao nono ano, tal, 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 tal. Ou pode dividir anos iniciais, anos finais, tá? Então, vocês vão perceber que muda o tema, mas a estrutura da montagem da redação acaba sendo a mesma. Então, vai mudar o tema. No desenvolvimento, dois parágrafos no mínimo, sempre. Não importa o tema. Dois no mínimo. E a conclusão. Então, eu posso usar esse estilo que vocês fizeram aí dessa conclusão, eu só mudo conforme o tema. Então, eu posso usar o portanto, né? Eu posso padronizar, vou usar, então, sempre o portanto. Pode. Portanto, educando, mas daí vai mudando, né? Se fosse ensino fundamental, já mudaria a conclusão, mas poderia começar do mesmo jeito. Portanto, educando, eu poderia usar, constrói o conhecimento, eu poderia usar aprendizagem significativa, autonomia também, né? Cidadão, enfim. Então, algumas coisas vão mudando. Por exemplo, se fosse ensino fundamental no desenvolvimento, ao invés de eu falar campos de experiências, conforme a BNCC, eu falaria lá áreas curriculares. Entendeu? Conforme a BNCC. Ao invés de falar na avaliação, observação e registro, eu falaria, por exemplo, avaliação contínua e cumulativa. Qualidade, né? A qualidade sobre as quantidades e assim por diante. Poderia colocar mais palavras-chave também. Então, tudo vai depender do tema que eles mandam, né? Mas a estrutura sempre vai ser a mesma, ok? Aí, vamos imaginar aí que vocês teriam que entregar essa redação. Não poderiam entregar dessa forma. Vocês teriam que entregar. Entregando a redação. Vamos imaginar que aqui é a folha definitiva, tá? Se é a folha definitiva, não pode ter caneta de outra cor nenhuma. Não pode ter isso daqui, ó. Não pode ter isso. Não pode pular linha. Não pode nada. Não pode escrever seu nome na folha. Não pode fazer florzinha. Nada, nada, nada. Você teria que entregar, sim, ó, a sua redação. Vejam. Como vocês teriam que entregar. Até aqui, vocês podem centralizar lá na linha. Mas vamos aumentar aqui. Ó, como vocês têm que entregar a redação. Vai ter as margens lá direitinho da folha deles, né? Olha lá. Claro que aqui, gente, não daria... Aqui tá digitado. Mas se eu fosse passar pra folha, teria que dar no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Tá? Se eu fosse passar pra folha. E daí a Vunesp iria ler. Olha, ela fez a introdução. Ela fez três parágrafos de desenvolvimento. E ela fez a conclusão parágrafo único também. Está correto? Está. Aí eles iriam ver se achariam erros ortográficos. Erros de acentuação. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Se vocês entregassem assim, ok. Vocês passariam tranquilamente na redação. O básico acaba sendo mais objetivo, né? Agora, quem já sabe que é incrementar algumas coisas, pode incrementar. Então, por exemplo, eu poderia incrementar aqui, ó. Não é obrigado, mas eu poderia incrementar o quê? Eu poderia acrescentar o nome de uma lei. Poderia? Poderia. Poderia colocar aqui, ó. Por exemplo. Segundo, ó. Poderia colocar aqui também, ó. Se eu quisesse, não é obrigatório. Segundo a lei de... Isso daqui é uma sugestão, vai que vocês não tenham conseguido fazer também as 20 linhas no mínimo, né? Segundo a lei de diretrizes e bases, e bases da educação nacional, entre parênteses, LBP. Ó, vírgula. A avaliação deve ser por observação e registro e o currículo tal, 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 tal. Veja. Poderia deixar assim. Eu acrescentaria mais palavras. Professora, eu poderia acrescentar o nome de uma autora que fala sobre educação infantil? Poderia. Poderia, por exemplo, a Oliveira, a Gil, Zuma. Ai, depois eu respondo. A Oliveira, por exemplo, ela fala sobre educação infantil. Vários autores falam sobre educação infantil. Mas daí eu escolheria uma pra estar colocando. Poderia? Poderia. Ó. Ela fala do brincar, por exemplo. A criança é um sujeito de direitos que terá sua aprendizagem através das brincadeiras. E aqui, ó, poderia acrescentar ou no início ou aqui no final. Conforme Oliveira. Poderia fazer isso? Poderia. Ou no começo eu poderia? Poderia também. Tá? Não vou colocar. Só o que não pode, gente, é vocês citarem nomes de autores dos três textos que a VUNESP vai dar antes da redação. Os nomes daqueles autores que vão vir ali, aí não poderia. Tá? Agora, se forem nomes dos autores da bibliografia do concurso, aí pode. Aí não tem problema nenhum. Vocês podem acrescentar. Deixa eu salvar aqui. Só um minutinho aí, gente. Deixa eu colocar aqui. Que a gente vai fazer mais uma aí. Tá pedindo? Hoje. Cinco. Coletivo. Construção coletiva. Deixar certinho. A gente vai fazer mais de uma aí. Tá sendo gravado. Depois, quem não assistiu, a gente coloca no grupo ou quem quiser rever. Aí a gente faz. Perfeição coletiva. Aqui. Vem pra cá. Eu começo com as palavras-chave. Aí aqui na construção e aqui é o que vocês deverão entregar pra eles, tá? Ou aqui também eu posso deixar assim, ó. Se eu quiser, também está correto. Tá bom? Ó. Vamos lá? E daí, o que vocês gostariam de fazer? Mais um tema aí. Sobre maus-tratos. Sobre maus-tratos. Vai envolver o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai envolver o Conselho Tutelar. Que é um assunto que está em alta também, né? Muitas crianças sendo abusadas, maltratadas. Enfim. Ou vocês escolhem outro tema, tá? Que vocês terão que fazer. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Deixa eu abrir. Só um minutinho. Modelos aqui. Como nem todo mundo assistiu. Modelos das redações. Pera aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Só um minutinho. Eu vou abrir outra pasta aqui pra vocês. Vejam. Aí tem alguns modelos. Alguns modelos. Pra vocês. Que eu mostrei a semana passada. A Vunesp dá três textos, ó. Que eu falei pra vocês. A Vunesp dá três textos. Esse foi da prova de 2016. Sobre os jogos eletrônicos. A Vunesp dá três textos. Depois faz a pergunta pra elaborar a redação. Né? Com base nas informações dos textos. Em seus próprios conhecimentos. E escreva uma dissertação em língua portuguesa sobre o tema. Jogos eletrônicos em sala de aula. Problema a ser combatido. Ou ferramenta útil nos processos educacionais. Aí vocês vão ter como base três textos antes de montar a redação. Aqui já é o tema. O que vocês vão ter que criar é o título. Mas aqui já é o tema. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Nesse tema, ela sempre passa o tema embaixo. As palavras-chave, geralmente, é respeito no tema já. Tipo, jogos eletrônicos. Aí tem que falar de jogos eletrônicos, sala de aula. Do jeito que tá no tema, pra gente colocar essas palavras no texto. Entendi. Não são só essas palavras-chave. É todas as palavras-chave que estão dentro do tema, não só dos textos. Mas sim sobre o assunto. Então, por exemplo, jogos eletrônicos já é o tema. Então, eu vou falar que é uma ferramenta útil. É um recurso necessário. Vai ajudar na aprendizagem e desenvolvimento. Com os jogos, o aluno pode ter uma aprendizagem significativa. São várias palavras-chave. Então, assim, você não precisa ficar presa nas palavras que estiverem nesses textos ou dentro desse tema. Você pode buscar fora daqui. Ah, mas onde que eu vou buscar essas palavras? Do que você estudou para o concurso. Já tem um monte de palavras-chave que você estuda para o concurso. Você pode incluir aqui. Entendeu? Então, não necessariamente só vai ter estas palavras-chave. Então, por exemplo, aqui é o tema. Por exemplo, ferramenta útil é uma palavra-chave. Processos educacionais é uma palavra-chave. O próprio jogo eletrônico já é uma palavra-chave porque já é tema. Já é tema. Aí você vai envolver tudo que pode ser feito em sala de aula. Aí vai acrescentando. Agora, o que vocês não podem também é ficarem só presos nas palavras-chave. Porque às vezes tem gente que fica preso em palavras-chave e não consegue desenvolver a redação. Esse é o problema. Ah, eu não sei mais palavra-chave. Então, ah, não sabe palavra-chave, então não faz a redação? Não. Não tem uma quantidade. Uma, duas, três, quatro. Quantas palavras vocês colocarem é melhor. Porque vai ajudar vocês. Mas se vocês esquecerem as palavras-chave, vocês vão ter que desenvolver o tema conforme vocês quiserem. Mas não tem jeito de não usar uma palavra-chave. Vai ser automático vocês usarem. Por quê? Porque as palavras-chave vão ter, tem a ver com o concurso. Então, não vai ter como não colocar nenhuma. Já faz parte da educação, entendeu? Então, não vai ter como fugir. Deu pra entender? Deu. Deu sim. Então, vejam. Aqui, por exemplo, foi a prova de 2016. Aí, depois, pegou aí os textos. Aí, eles dão a folha e vocês têm que desenvolver. Aqui, é um modelo, né? Exemplo. Não que tenha que ser feito desse jeito. Mas, são modelos de redações pra vocês se basearem. Aqui, é o modelo que fala justamente sobre jogos eletrônicos. Eu não colocaria esse título, tá? Esse título eu trocaria, eu colocaria aqui. Por quê? Porque não fica criativo. Se você fala jogos eletrônicos, já é o tema da redação. Aí, vai colocar igual o título? Eu colocaria aqui. Uma, um recurso, um recurso favorável. Pronto. O que é um recurso favorável? Jogos eletrônicos. Colocaria pra não ficar igual. Enfim, são modelos que nós criamos com as outras turmas dos concursos. Então, tem vários modelos aí pra gente, tá? Então, aqui, por exemplo, é um modelo de jogos eletrônicos. Aí, vocês têm sobre o coronavírus, sobre educação à distância, educação online. Aí, vocês têm. Vocês têm modelos da BNCC do Fundamental, modelo BNCC do Infantil, Educação Especial, projeto, gestão democrática, sobre bullying, sobre avaliação, sobre as redes sociais. Enfim, a importância do ensino fundamental, a importância da primeira infância. Nós acabamos de fazer uma sobre a educação infantil. Seria mais ou menos essa daqui. Essa tem muito mais coisas, tá? Educação de jovens e adultos, sobre avaliação infantil. Vejam essa daí. Bebidas alcoólicas nos estágios de futebol caiu no concurso de Santo André. Não sei se é Santo André. Bom, não foi do nosso município de Guarulhos, foi de outro município, mas caiu. Não tem nada a ver com a educação. Mas a Vunesp, o que ela fez? Ela deu três textos e depois pediu falar sobre bebidas alcoólicas nos estágios de futebol. Tal, 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 tal. Aí, como título aqui, eu colocaria... É, futebol, 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 é, ou, peraí, conscientização das torcidas. Colocaria assim também. Tem a ver com o assunto, conscientização das torcidas, ou seja, não ficar bebendo, né? Poderia ser também. Então, enfim, vocês têm vários temas aí pra poder ter uma base, né? Ter uma base. Agora, deixa eu achar aqui. Aqui são outros temas sugeridos aí pra vocês. Outros temas, não o que vocês vão treinar. São sugestões do que já caiu em prova de concurso público, tá? Já caiu várias coisas aí. Deixa eu abrir o outro aqui. É um pouquinho. Deixa eu achar o outro aqui pra passar pra vocês. Esse daqui, ok. Deixa eu achar o outro aqui. Temas. Da semana passada eu coloquei o externo, né? Deixa eu ver se tá aqui. E agora sim, nós vamos começar a treinar. Vou explicar pra vocês como vocês vão começar a treinar. Deixa eu abrir aí. Deixa eu ver se tá aqui. Vou colocar esse tempo pra vocês. E vou acrescentar mais. Pera aí. Deixa eu abrir esse daqui. Estão vendo aí? Vou arrumar esse daqui. Deixa eu fazer algumas alterações aqui. Esse daqui foram os primeiros temas sugeridos. Mas, conforme o andar da carruagem, né? Vem essa pandemia. Então, a gente achou por bem colocar outros temas que tenham a ver com essa pandemia. Então, ó. Educação, a distância em tempos de pandemia ou o coronavírus e a educação. Então, ou pode ser educação, a distância em tempos de pandemia ou o coronavírus e a educação. Nós acreditamos que seria um tema propício para o concurso de vocês. Tá? Dois, maus tratos envolvendo crianças e adolescentes. Seria um outro tema que tá em alta. BMCC, que a gente pediu pra fazer. Quatro. Jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. Na sala de aula. Esse assunto caiu no concurso passado, pra poder treinar. Um que não tem nada a ver com a educação. Bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Então, seis. Sete. Oito. São vários temas. Eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer. Vocês vão ter que escolher, né? Ó. Deixa eu diminuir aqui. Onze. BMCC já tem lá em cima. Bom, aqui tem alguns temas que vocês vão estar escolhendo. A princípio, gente, vocês terão que escolher cinco. Destes temas, vocês vão escolher cinco. Não precisa necessariamente escolher estes, tá? Não precisa necessariamente escolher estes. Mas, a sugestão é que vocês treinassem estes. Vocês têm que escolher cinco. Vocês vão escolher os cinco que vocês quiserem. Mas, de preferência, quando vocês forem escolher, procurem colocar a educação à distância em tempos de pandemia, que é importante pra treinar. Maus-tratos envolvendo crianças também é importante. BNCC é importante, porque é o currículo, né? É importante. Jogos eletrônicos. Fica a critério de vocês, tá? Jogos eletrônicos foi o tema do concurso passado. Então, não vai cair o mesmo tema de novo, né? Foi do concurso de 2016. Mas, fica a critério de vocês. Bebidas alcoólicas, nunca caiu um tema que não fosse da educação em Guarulhos. Mas, como a Unesp já deu esse tema em concurso de professor em outros lugares, seria bom treinar temas também fora da educação, né? Mas, daí, enfim, resumindo. Vocês terão que escolher cinco, tá? Cinco temas pra poder treinar. A princípio é cinco. Se a prova do concurso não for remarcada, né? Se até lá, depois que a gente terminar o curso, a prova não for remarcada, aí eu converso com os professores pra vocês escolherem mais temas pra continuarem treinando e mandando pra correção, tá? Por enquanto, são cinco somente. Um pra cada semana. Então, vamos supor, vocês vão escolher um tema daí, mandar a primeira redação. Aí, na outra semana, vão escolher mais um tema, mandar. Aí, na terceira semana, e assim por diante. Vocês vão ter que escolher cinco temas. Pode ser que vocês escolham um tema que não esteja aqui, não tem problema nenhum. Desde que estejam treinando. Pra onde vocês devem mandar? Vou colocar aqui. Vocês deverão mandar, presta bem atenção, que muita gente manda errado. Manda num e-mail errado. Ó. E-mail para correção das suas reações. Então, é redacão, é redacão mesmo, tá gente? Sem o tio, sem o cedilha, redacão, correcão, sem o cedilha, sem nada. Redacão, correcão, 2021, arroba gmail.com. Bom, como que vocês vão enviar? Ou foto, tira uma foto e manda por e-mail da redação. Ó, foto, peraí, foto ou escaneada. Redação escrita por extenso a caneta. Caneta, preta ou azul, tá? Então, é aqui que vocês vão estar enviando a redação de vocês. Então, vocês vão escolher o primeiro tema, treinar e vai enviar aqui. Peraí. Aí, vocês vão mandar a primeira redação. Pode ser o dia que vocês quiserem. Até sexta-feira que vem. Por quê? Tem que ser corrigida para que no sábado tenha a devolutiva de vocês, para ter o comentário. Porque se não tiver a devolutiva, vocês não vão saber o que vocês precisam melhorar, tá? Então, deixa eu até tirar uma... Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto para eu mandar no grupo já isso daí. Parai. Descarregando aqui, depois eu mando. Tá? Então, é redacãocorrecão2021.gmail.com Deixa eu sair daqui para voltar para a tela de vocês. Deixa eu sair daqui para a tela de vocês.